A administração municipal de Espumoso inaugurou uma nova obra que beneficiará toda a população, em especial os membros da terceira idade. Trata-se da nova piscina fisioterápica que foi inaugurada na tarde deste sábado, dia 13 de maio, em uma solenidade que contou com a presença do deputado federal Giovanni Schirini, autor da emenda parlamentar que possibilitou a realização do projeto. A obra, que contou com uma emenda parlamentar de mais de 300 mil reais, destinada pelo deputado federal Giovanni Schirini, além de uma contrapartida de recursos próprios do município, foi possível a cidade de Espumoso. A nova piscina fisioterápica foi instalada junto à Secretaria da Assistência Social e Habitação, na Avenida Ângelo Macalós, número 1490, em frente ao quartel da Brigada Militar. O novo empreendimento tem como objetivo beneficiar os usuários da Secretaria da Assistência Social, visando a recuperação de traumas e lesões, bem como a prática saudável de esportes. A instalação da piscina reforça o compromisso da Administração Municipal de Espumoso com a saúde e o bem-estar da população e proporcionará um espaço adequado e seguro para a realização de atividades terapêuticas. Para homenagear um membro da comunidade que faleceu em decorrência de um câncer, o novo espaço recebeu o nome de Piscina Fisioterápica Pedro Antônio Cavalli. Com essa homenagem, a Administração Municipal de Espumoso demonstra sua gratidão para aqueles que contribuíram para o desenvolvimento e o bem-estar da comunidade. E nós estamos, neste momento, com o Clique Espumoso, na inauguração aqui da piscina hidrotérmica, uma piscina especial que chega para o munícipe espumosense. Aqui ao meu lado, o deputado Xerini também, o nosso prefeito Douglas Fontana, para conversar um pouquinho, falar um pouco sobre a emenda parlamentar que chega, através do deputado aqui para o município de Espumoso, também com a contrapartida da Prefeitura. Primeiramente, é um prazer conversar com o senhor. A gente vem acompanhando os trabalhos e as emendas que o senhor vem entregando, inclusive lá em Birubá também, onde podemos entrevistar o senhor e acompanhar os trabalhos. E agora, essa emenda que chega aqui para o município de Espumoso, que com certeza vai contemplar não só a terceira idade, mas também demais idades que vão aproveitar essa obra tão importante. Queria que o senhor falasse um pouco sobre a expectativa de ver mais uma obra sendo entregue para a população. Boa tarde. Boa tarde a todos aqueles que acompanham o Clique Espumoso. É um prazer nós estarmos aqui, mais uma vez, na comunidade espumosense, ao lado desse meu grande amigo, grande em todos os sentidos, né? O Douglas Fontana. E dizer que nós temos uma grande parceria aqui com essa terra. Temos muito amor por essa terra. Eu sempre repito que a minha mãe nasceu aqui, em Espumoso, então, ainda mais que amanhã é o Dia das Mães. Nós temos um legado muito importante, uma história muito importante para ir registrando, através dos nossos mandatos, recursos e que a gente tem disponibilidade de ajudar. Então, nós devemos hoje estar aí passando de 12 milhões de emendas já para Espumoso. Muitas ajudas para o hospital, muita ajuda para a pai, muita ajuda para a Prefeitura Municipal. E o Douglas está sempre lá pedindo, o Zé Parizou também. Hoje nós almoçamos aqui, né? Aqui na casa da Salete, do Zé. E temos o privilégio, então, de não só ser um frequentador de Espumoso, um visitante, mas nós aqui somos uma família aqui em Espumoso. Então, a Mari também, a nossa primeira dama. E a piscina é um grande sonho que chega. É o primeiro município que se preocupa com a terceira idade e, principalmente, com a junta da terceira idade. Eu brinco que, muitas vezes, eu já estou na terceira idade, né? Depois dos 60, eu brinco que, às vezes, tu vai no médico, o médico diz que é problema na junta, né? Junta tudo e joga fora, né? Mas, na verdade, a piscina vai servir para fazer com que haja uma lubrificação melhor nas juntas das pessoas da terceira idade. Essa é a grande função de uma piscina térmica, que faz com que as pessoas tenham menos atrito ao fazer exercício físico. Então, é realmente algo para a saúde da terceira idade. Então, não é, ah, uma piscina, as pessoas pensam logo que piscina é somente lazer, somente riqueza. Não, uma piscina é, nesse caso aqui, para a saúde, para fazer hidroginástica, para que as pessoas possam viver mais e melhor. Exatamente. Inclusive, prefeito Douglas Fontana, a gente acompanha o município de Espumoso. Hoje, ele é um canteiro de obras. Um canteiro de obras em que sentido? Muitas obras que estão sendo feitas estão sendo entregues. Tanto é que Espumoso, hoje, é uma referência da saúde para toda a região. E a gente tem acompanhado muito isso, no sentido de que pessoas vêm de fora para conseguir ter aquele contato mais clínico com a saúde de Espumoso. E agora, chega aqui uma piscina justamente que vai beneficiar a terceira idade, demais idades, obviamente, também estarão usufruindo desse trabalho. E uma emenda parlamentar que chega através do deputado Giovanni Schirini, muito importante, com contrapartida aqui do município. Boa tarde. Saudação, amigo querido a você. Saudação ao nosso eminente deputado Schirini, bem como a todos que nos acompanham. De fato, Espumoso, nos últimos meses, anos, se tornou, sim, um canteiro de obras. Semanalmente, a gente tem feito entregas aqui de máquinas, programas, projetos, obras para a comunidade. E a maioria esmagadora dessas entregas é proveniente dos recursos, das emendas do deputado Schirini. Então, o nosso reconhecimento ao Schirini, que tanto cuida de Espumoso. E hoje, mais uma vez, essa obra maravilhosa, investimento de mais de 500 mil reais, uma piscina térmica que vai atender a terceira idade. Aqui nós vamos criar programas de hidroginástica, de natação para os grupos da terceira idade. Também aqui, Schirini, nós vamos colocar aulas de natação para os alunos no turno inverso. As escolas vamos fazer aqui. Então, obra importante que gera lazer, gera entretenimento, gera, principalmente, também, saúde. E a gente fica feliz, então, de fazer essa entrega. Também estamos na iminência de entregar outras obras, como a Capela Mortuária, asfaltos também que vamos inaugurar, recursos no esporte, com o avançar no esporte. Temos três campos de futebol em obras sendo iluminados, enfim, melhorias diversas. E também quero anunciar aqui mais recursos do deputado Schirini. Schirini nos indicou agora, para esse ano, um milhão de reais em emendas parlamentares. Recursos que serão usados em várias áreas. Saúde, diminuir filas, cirurgias, exames, especialidades. Parte desse dinheiro vai para lá. E parte desse dinheiro também, você, Schirini, mais uma vez, o pioneiro, vai colocar também valores lá no nosso complexo automobilístico, que é lá a nossa pista de arrancada, que vai atender o carro, vai atender a moto, vai atender o antigo mobilismo, vai atender os carros rebaixados, vai atender lá os campeonatos de som automotivo. E o Schirini também destina recursos para lá. Já estamos em obra, estamos em terraplanagem. Assim que terminar a terraplanagem, vem, então, efetivamente, as obras. Tenho certeza que Espumoso será conhecido, né? A nível de região ainda mais, a nível de Brasil, inclusive, com essa pista. Imagina, Schirini, que existe uma revista no Brasil chamada Curva 3. Essa revista circulou nos padóques, na última Fórmula 1, lá em Interlagos, em São Paulo. E lá tem duas páginas tratando desse nosso complexo automobilístico, que nós trouxemos as regras da NHRA, ou seja, é a arrancada americana que nós vamos implantar aqui, né, as medidas de pista e tal. Quer dizer, várias obras, vários empreendimentos, a gente está feliz e hoje, em especial, poder entregar esse sonho. A gente sonhou tanto, eu preciso reconhecer aqui a dona Salete, que sempre plantou, né, Schirini? Essa semente dessa piscina agora aconteceu. A secretária Rosa, que deu sequência, né, nisso. Lembro lá do vereador Marcel, quando era vereador, também propôs lá na Câmara. Então, a gente quer dividir isso com todo mundo, principalmente com a comunidade, que tenho certeza que vai atender aqui a todo o município, né? Em especial, como eu disse, aos grupos de terceira idade, bem como também aí aos alunos no turno inverso à escola. Deputado, um recado que o senhor deixa para a comunidade espumosense, que a partir de agora passa aqui, em frente à Brigada Militar, inclusive, estamos nesse momento, enxerga essa obra tão bacana, tão importante aqui para o nosso município. Bom, muitos municípios dizem assim, nós queremos que você trate o nosso município igual você trata espumoso. Então, quem é aqui de espumoso sabe o quanto carinho nós temos por aqui. Claro que a gente recebe aqui muito apoio. Eu não tenho dúvida que nós estamos num município que me dá a maior votação proporcional do Estado em todas as eleições. Então, a gente retribui certamente um pouquinho daquilo que as pessoas me dão. Então, a minha gratidão em poder ajudar espumoso e estar ao lado desse prefeito, que é meu amigo, Douglas Fontana, Mário, o Zelo, os vereadores aqui de espumoso. Então, a toda a comunidade, a minha gratidão em poder ajudar. E o Clique Espumoso está neste momento aqui para uma inauguração especial no município de Espumoso, justamente a inauguração e a entrega de uma piscina térmica em que temos aqui a emenda parlamentar do deputado Scherini, mais de 300 mil reais, com a contrapartida do município de Espumoso. Nós vamos conversar aqui com a secretária Simonara Copini Pastório, justamente secretária-geral de governo. Secretária, queria que você falasse um pouquinho sobre a importância dessa entrega para o município de Espumoso nesse dia e o impacto que essa obra vai ter na vida do munícipe espumosense. Bom dia. Boa tarde, perdão. Boa tarde, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Clique Espumoso. Mais um dia feliz aqui na nossa cidade, onde estamos entregando essa importante obra para a nossa comunidade, uma obra que foi iniciada antes da pandemia. Com a pandemia, ela foi paralisada e foi retomada agora no ano passado e sendo entregue, então, na tarde de hoje. A gente também aproveita e agradece o deputado Giovanni Scherini, que também estará aqui daqui a pouco para acompanhar essa excelente entrega, um deputado que está sempre presente aqui na nossa comunidade. E essa piscina, então, ela vem para auxiliar nos trabalhos aqui da assistência social. É uma piscina fisioterápica, é uma piscina de hidroginástica, onde, então, vem para acompanhar os trabalhos aqui desta secretaria. Essa piscina recebe o nome, então, de Pedro Cavalli, em homenagem ao Pedrinho, como nós chamávamos, um grande incendivador da hidroginástica, professor da educação física. Então, a gente está numa tarde muito feliz, entregando mais essa conquista, essa obra para a nossa comunidade espumosense. Uma obra que, inclusive, a gente acompanha, não é toda cidade, que tem uma piscina hidroterápica, em especial uma piscina térmica. Até quando nos comentávamos sobre a entrega dessa piscina, alguns perguntam, está ficando frio, mas aqui a piscina tem água quentinha. Com certeza, a piscina está aquecida, porque o nosso foco inicial será a terceira idade. A gente sabe dos benefícios da hidroginástica para todo ser humano, principalmente para a terceira idade. Então, ela tem um aquecimento, então, ela já aproveita e já convida as pessoas que possam vir conhecer, se inscrever e aproveitar esse grande benefício que a administração está proporcionando a toda a nossa comunidade. E nós estamos, neste momento, aqui com a secretária da Assistência Social, Rosely Signor, para falar um pouquinho sobre essa obra que foi entregue hoje, mais uma obra, uma grande obra entregue à população aqui de Espumoso. Secretária, ver essa obra ser entregue hoje, poder ver ela concluída, muita gente emocionada em poder ter um nome tão importante como o carro-chefe dessas piscinas aqui, é com certeza um motivo de muito orgulho. Com certeza, para nós é uma emoção muito grande, né? E também que essa piscina vai levar o nome do Pedrinho Cavale, que foi uma pessoa muito querida na nossa comunidade e era onde ele se identificava no esporte, né? Então, para nós é de suma importância também, essa piscina térmica é uma obra muito esperada por toda a comunidade, por todos os nossos idosos, a nossa terceira idade, que a gente tem um público praticamente de 180 vovós e vovôs, né? Então, a expectativa era muito grande para o dia dessa inauguração. E com certeza, que nem eu falei antes, vai dar bastante trabalho para nós, mas com certeza a energia, a boa energia que vai estar aqui, a alegria de ver as pessoas tendo a oportunidade de usufruir de tudo isso, com certeza vai ser um trabalho que vai valer muito a pena. Já dá para adiantar para os nossos telespectadores uma data em que o pessoal já vai poder vir aqui usar elas? Ainda não. A gente agora vai, a partir da inauguração, a gente vai começar a se organizar, porque com a mudança da nova lei também, a gente tem muitos ajustes a fazer ainda, né? Mas com certeza, o mais breve possível, a gente vai estar com ela funcionando. A parte mais difícil que era entregar a obra, que é o que acho que demanda mais trabalho, inclusive pela própria estrutura, a logística também já foi feita. Agora vem a parte, os termos mais burocráticos, para que os vovôs e as vovós possam então passar a utilizar essa piscina tão importante aqui no nosso município. Com certeza, né? A gente vai precisar de profissionais bem qualificados, né? Que a gente já está montando a equipe, e para dar funcionamento e seguir a nossa vida aqui, a nossa rotina, que com certeza vai ser muito boa. Perfeito. Conversamos aqui com a secretária de Assistência Social, Rosely Signor, que nos trouxe mais informações a respeito aqui dessa data tão importante, uma inauguração, uma piscina que chega para os vovôs e as vovós aqui de Esfumoso. Fernando Cooper com imagens de Thaísa Ferraz para o Clique Esfumoso. Música 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 Música